Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja todo mundo muito, muito bem aí, com muita saúde, muita paz, muita alegria. Clamo de chegar de novo aqui, gente. Tamo aqui na chácara novamente e o que a gente fizer por aqui, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês, gente. Trouxe as mudas aqui, algumas mudinhas pra colocar na minha horta. Aqui trouxe muda de beterraba, pimentão, amarelo, vermelho e do verde, uma mudinha de cada, né? E aqui eu trouxe muda de alface também, porque alface até eu tenho bastante por aqui. Então, por uns dias eu planto essa, já tem algumas que eu tô colhendo. E aí trouxe essas mudas de beterraba também, agora vou colocar na tela. E vou mostrar pra vocês aí. Aqui eu tenho um pé de abóborinha que eu plantei, vou plantar umas alface ao redor, né? Porque a abóborinha depois cresce. Aí eu tiro ela e até a alface crescer, dá tempo certinho. Aqui eu tenho umas alface que tem uns dias atrás, que eu mostrei pra vocês. Olha como elas cresceram, tá bonito, tá crescendo mesmo. E aqui eu tenho um pé de tomate, que eu também mostrei pra vocês o dia que eu plantei, ó. Como tá bonito, eu tinha plantado dois pés, o outro pé era aqui. E quando eu cheguei aqui, uns dias depois, não tinha mais o pezinho, tava só o toco. Eu acredito que algum bichinho cortou. Mas esse aqui tá bem bonito. Ali tá as galinhas, gente, ó. Estão ouvindo barulho? Estão por aí. Aqui tá os ganizeazinhas, que são os das crianças. Cada um deles tem um. Então a Júlia e o João tem os ganizeazinhas deles. Aí estão aqui. Eu vou mexer nessa terra, arrumar essa terra bem arrumadinha. Pra mim entrar com as mudas. E aí conforme eu vou mexendo aqui, misturar bem, que eu andei colocando adubo orgânico. Eu coloquei bastante adubo orgânico outro dia aqui. Trouxe vários baldes e coloquei. Eu vou misturar bem, bem misturadinho essa terra aqui. Pra mim colocar as mudinhas daí. Olha aí, gente. Fazer isso aqui. Vai pra misturar bem, que foi colocado. E aí depois, coloca as mudinhas. Aqui eu coloquei umas mudinhas de moranguinha. Mas elas vão... Pelo tempo que elas estão aqui, elas tinham que estar mais... Eu vou deixar elas aí enquanto tem espaço. Vamos ver nos próximos meses o que vai acontecer. De repente, eu coloco ela em outro lugar. Agora eu ira bem essa terra aqui. E aí... Entrar com as mudinhas. Não sei se eu vou colocar alface aqui, vou colocar beterraba aqui. E agora em diante, começam dias muito quentes, né? Aí se você não tiver que cuidar e... A água e tudo, ele não... O sol acaba... Mas tem que sempre tentar de novo, né? Pra ver o que que... Se vai vingar, se vai... No ano passado, as beterraba... Lembra? Eu mostrei pra vocês aí. Tem vídeo aí no canal. E deu uma beterraba bem bonita. Inclusive, eu até dei algumas pra minha cunhada. E vamos ver esse ano o que que vai... O que que vai acontecer. Olha aí, gente. Uma terra assim, tem como não vingar, né? Olha aí. Eu tô... A imagem tá meio mexida, porque eu tô gravando e mexendo na terra ao mesmo tempo. Mas dá bem certinho. Olha aí. Esse canteiro é comprido e estreitinho. Então eu vou ter que arrumar ele agora. Essa parte pra cá, que eu já misturei bem. Eu vou colocar as mudinhas. Eu vou pegar as mudinhas ali. E volto aqui mostrando pra você. Gente, então eu coloquei, olha aí, ó. Mais ou menos aonde eu vou... Eu vou deixar cada uma delas. Mostrar pra vocês aqui. Agora, fazer uma covinha ali e colocar elas. Fazer uma covinha aqui assim. Colocar elas. Olha aí. Essa eu vou colocar aqui. Vamos ver, né? A gente tem sempre que plantar. É época de plantar e esperar que vai colher, né? Tá? Acreditar, cuidar bastante que você colhe. Olha aí. Vou plantar todas elas pra cá. Todas eu vou fazer igual. E daqui uns dias, se não estiver bem bonito, eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou fazer com todas, só assim. E depois eu mostro pra vocês os locais, onde que eu vou colocar os pimentão. Eu ainda não resolvi onde é que eu vou colocar o pimentão. Vou mostrar o galo pra vocês ali, gente. Então, estão por aí. Ganizézinha. E aí, pessoal? Já plantei. Vou ter raba plantadinha, então. Agora já deixei na terra aqui. Vou plantar um, dois pés de pimentão. Um vermelho e um amarelo nesse local. Vou plantar alface embaixo, porque o pimentão, ele dá alto, né? Ele dá uma arvorezinha mais alta. E a alface vem tranquila embaixo. E é uma coisa que a gente colhe logo também, né? O pimentão demora mais. Então, vou colocar aqui também. Aproveitar também o espaço, já que é pouco espaço aqui. Coloco junto. Olha, gente. Que gracinho. Lindos, né? Uma graça esses ganizézinhos. Aqui estão os pimentãozinhos, os mudinhos. Vou botar aqui um verde e um amarelo. Vou botar o vermelho mais ali pra cima daí. Vou plantar eles aqui, então. Vou botar esse aqui por aqui. A terra tá bem macia. Virei bem a terra. Depois, conforme ele vai crescendo, eu coloco umas estacas aqui. E vou amarrando ele. E fica... Aí, como esse tomate tá ficando bonito, vou colocar um aqui. Não sei se não vou ter que mudar depois, porque eles também dão uma arvorezinha, né? Já que o tomate tá perto. Mas aí a gente vai vendo o que vai vinhando mesmo, né? E a gente vai... Vai vendo como é que vai ficando. Vai trocando, de repente, de lugar também. Agora eu vou colocar as mudas de alface. Aqui também. Olha aí, pessoal, as mudinhas de alface. Mudinhas muito boas. Agora eu vou dividir elas por aí e ver como é que vai ficar. Mas vai ficar um canteirinho bem bonitinho mesmo. Olha aqui. Vamos colocar uma aqui. Vou colocar por aqui assim. O canteiro é pequeno. Esse canteiro aqui. Tem que colocar aqui, porque eu tenho... Eu quero plantar ainda nos espaços que eu tenho ali por lá de cima, mas algumas outras qualidades de verdura, na verdade. Legumes também, né? Legumes a gente até gostaria de plantar aqui, mas... Como a horta não é muito grandinha... Aí, mas é alface, quero plantar umas couve, alguns pés de repolho... E... Vamos ver também, né? Se der sobrando espaço, a gente vai plantando mais coisa também, né? Tem que ver como é que vai indo. Olha aí, a gente dá um... Deixa um joinha pra mim aí, pessoal. Se você está gostando do vídeo, deixa um joinha pra mim aí. É importante um joinha pra que a plataforma entenda que tudo legal pode ser indicado pra outras pessoas. Entende também que você gostou do meu trabalho. Deixa um joinha, espero que... Não está inscrito no canal ainda, se inscreve pra nós ficar junto. Você vai acompanhar meus trabalhinhos quando eu faço trabalhos aqui. E aí, você acompanha também comigo. Olha aí que bonitinho que ficou. Olha, gente. Bem bonitinho, né? Olha aí. Agora eu vou achar um... Alguma coisa pra amarrar aqui. Vou amarrar esse pé de tomate aqui, porque já está no ponto de começar a amarrar ele, né? E mais tarde eu vou colocar umas estaquinhas ao redor, amarrando ele. E quando ele começa a ter frutinho, ele começa a ficar mais pesado. Mas basicamente é isso aqui hoje. Gente, eu vou agora arrumar a mangueira, puxar aqui. E colocar um pouco de água. Mas eu já agradeço a vocês que ficaram comigo até agora. Muito obrigada. Essa aqui eu plantei outros dias, não faz muitos dias. Olha como está bonita. Essa aqui já é um pouquinho mais. Essa aqui também já estou colhendo. Olha essa aqui como é que está, gente. Essa aqui, gente, é incrível, sabe? E eu quase não tiro dela. Geralmente eu pego alface. Quando eu vou tirar, tiro alface. Mas olha como que está. E aí, gente. Estava muito dura a terra. Achei também que ela está bem fraca. Aí peguei um balde de adubo. Adubo orgânico e folha composto normal, que a gente vai colocando em um lugar para ter, né? Aí colocar a mudinha ali. Olha aí. Mistura bem com isso. Agora, vou deixar bem no cantinho aqui. Colocar a mudinha nesse cantinho. E depois fica o espaço para baixo que dá para usar para outra. Vou colocar aqui. Olha que legal. Muito bem. Então, isso aqui sobrou um espaço aqui também já adubadinho, que daqui a pouco já pode receber uma outra hortaliça, gente. E é isso. Muito obrigada a todos vocês. E esse foi o meu vídeo de hoje. Que Deus abençoe o seu dia, a sua família. Acredite sempre nos seus sonhos, nos seus objetivos. Corra atrás. Não desanime nunca. E assim a gente vai e a gente vence, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.